Salve rapaziada, tranquilidade e beleza? Canal Carioca021Gares trazendo mais um vídeo aí para vocês. Bem, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, é muito importante aí para a gente estar trazendo mais vídeos. Rapaziada, hoje eu vou estar ensinando aí para vocês aí, como é que você pode estar higienizando as partes plásticas do seu carro. Eu estou um pouquinho sujo, porque eu trabalho com o carro, então eu vou estar passando essa dica aí para vocês. Se vocês olharem aqui, não sei se a câmera vai focar, está um pouquinho sujo, um pouquinho não, bastante, né? Então, eu acabei passando alguns produtos aqui para poder deixar pretinho, está bem empunheirado, está meio que colando. Aí aqui está bastante sujo. Então eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês podem estar fazendo a higienização interna das partes plásticas. Vocês vão precisar de um potinho, um pincel e um detergente concentrado. Eu uso esse aqui, não é fazendo comercial, mas estou usando esse aqui. Aí você bota um pouquinho, já tem até um pouquinho que eu estou fazendo ali. Só um olhinho. Pronto. Eu botei ali. Eu vim aqui, ó. Tirar o excesso, lógico, né? Vou botar a mão só. Vim, ó. Só vim passando na porta. Vim passando, passando, ó. Esfrega. Você vai ver que tem um bom resultado. Não precisa usar só isso. Pode usar também qualquer marca aqui, seja de... Detergente concentrado, ó. Não tem perigo nenhum, porque você só está passando espuma. Você não está passando água nem nada. É só espuma. Vim esfregando. Aí você esfregou. Beleza. Você deixa uns 20 segundinhos parado, né? E depois você vem com um pano velho, uma meia velha, qualquer coisa, qualquer pano que possa tirar isso aí. Vamos lá, estou com essa meia velha. É só esfregar, só tirar. Aí já dá pra ver um pouco o resultado, ó. Não sei se a câmera foca. Mas já dá pra ver que já está limpando, ó. Aqui que o vídeo cortou, ó. Mas a gente continua. Só esfregar. Só tirar o sabão, ó. Aí, ó. Aqui já dá pra ver um pouco a diferença, ó. Vamos ver se foca. Não sei se vocês conseguem ver. Que aqui está mais claro, ó. Aqui já está mais escuro, ó. Porque aqui não foi limpo ainda, ó. Aí, ó. Porque aqui eu não consigo fazer com a mão só. Todo serve isso aqui, ó. Mas já dá pra ver. Que já tirou toda a sujeira. Aqui, ó. Olha como é que está bem limpinho aqui, ó. Não tem nada... Nenhum produto aqui, ó. Eu tinha passado revitalizador de plástico. Aí, como é que está bem limpinho. E olha aqui a diferença. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí. É uma maneira simples, fácil, barata de você estar limpando o seu carro sem depender. Que alguém higienize o seu carro aí. Pagando aí... É... 300 reais por higienização. Coisa que você mesmo pode fazer. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.